Tá carimbado o nome do Ciclone na favela Tá carimbado o nome do Ciclone no paledão É só pedrada, é só lançamento É só místico Ela brotou pro baile da ruinha, que puta gostosa Ela brotou pro baile da ruinha, que puta gostosa Joga essa bunda pra cá, deixa o teu suco penetrar Joga essa bunda pra cá, DJ Ciclone que vai penetrar Ela brotou e veio de sainha, e sem calcinha pra facilitar Foi dedada na chota, virou cachoeira, boto pra fora ela fez mamadeira Dedada na chota, virou cachoeira, boto pra fora ela fez mamadeira Convoquei a puta pra bruta pro baile, cheio de intenção de comer a buceta Convoquei a puta pra bruta pro baile, cheio de intenção de comer a buceta Pra garrafinha de lança, dá a bafada e depois me mama Pra garrafinha de lança, dá a bafada e depois me mama Ela chupou minha piroca inteira, agora só quer dar sua buceta Ela chupou minha piroca inteira Agora só quer da sua buceta Quer minha piroca então tá Quem sou eu pra te negar Quer minha piroca então tá Quem sou eu pra te negar Ela chupou minha piroca inteira Agora só quer da sua buceta Ela chupou minha piroca inteira Agora só quer da sua buceta Quer minha piroca então tá Quem sou eu pra te negar Quer minha piroca então tá Quem sou eu pra te negar Ah, 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 quem sou eu pra te negar? Ah, 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 quem sou eu pra te negar? É carimbado o nome do ciclone na palha É carimbado o nome do ciclone no seu paredão É só pedrada, é só lançamento É só pedrada, é só vici É só liga, é só vici